Há muitos e muitos anos, no coração da floresta, havia uma vila escondida onde moravam minúsculas criaturas. Chamavam-se a si mesmos de Smurfs. Eram muito bons. Mas existia também Gargamel, o feiticeiro perverso, e ele era muito mau. Eu odeio os Smurfs. Errei vocês, eu vou pegar todos vocês, nem que seja a última coisa que eu farei. Eu peço vocês, alguém que eu encontro para cuidar de vocês, e vocês vão ser... A floresta ainda existe, e se prestarem atenção, vocês ouvirão os gritos de Gargamel. Se forem bonzinhos, conseguirão dar uma olhadinha nos Smurfs. Os Smurfs. Ai, mas que dia lindo para um piquimique! É, com surpresa. É, e eu vou colher algumas flores. E eu tenho surpresas especiais para todos os Smurfs. Oi, Flaminha. Tem certeza que não quer ir ao piquimique? Não posso, Smurfette. Tenho que fazer 100 tortas para a festa de amanhã. Tchau. Ah, que gênio. É uma surpresa. Que legal. Papai Smurf sempre diz que é melhor dar do que receber, porque não é o que se dá que importa, mas sim a intenção. Papai Smurf tá certo. É melhor dar do que receber. Ah, esse é um ótimo lugar. O que é isso? Flecha de humano! Tô pegando água, Robusto! Cuidado com a água, desastrado! Obrigado, desastrado! Ah, Robusto! Desastrado! Os humanos estão brigando! Carrega-o! Vem frente! Ah, Robusto! Ah, Robusto! Ah, Robusto! Ah, Robusto! Ah, Robusto! Essa não! Estão indo pra nossa vila! É melhor cairmos fora daqui! Eu já tinha percebido! Venham, temos que avisar a vila! Tortas, tortas, eu já fiz 100 tortas Se eu comer algumas, ninguém se importa! A vida da arte é única para mim! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Ah, meus Smurfs nunca estiveram tão felizes! Lá, 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 lá! Ai, socorro! Hã? Ai, o que que é isso? Os humanos estão em guerra! Os humanos estão em guerra! Os humanos estão em guerra! Meu espelho! Minha obra! Meu cérebro! Minhas tortas! Sonho, Alane! Sonho, Alane! Rápido, rápido! Para os buracos e árvores! Sim, papai Smurf! Eu odeio árvores! Eu odeio buracos! Agora fiquem todos quietos! Papai Smurf sempre diz... Minhas tortas! Minhas lindas tortinhas! Ah, minha casa! Noventa e oito, noventa e nove e cem! Bom, a vila se foi, mas nós estamos todos bem! Onde vamos morar agora? E o meu espelho, papai Smurf? Sem ele eu não vivo, sem ele eu não sou ninguém! Estou perdido sem a minha cozinha! Eu tô com fome! Eu tô com sono! A minha mesa quebrou! Eu quero minha fazenda! Eu quero vingança! Eu odeio vingança! O que é vingança, hein? Vingança? Não, não, meus pequeninos! Guerras humanas são terríveis! Os soldados não sabiam que estávamos em seu caminho! Ah, mas por que os humanos brigam, papai Smurf? Não sei, desastrado! Parece uma coisa que eles fazem toda hora! Mas o mais importante agora é reconstruir a vila! Muito bem, habilidoso! Assim vamos reconstruir a vila bem rápido! Todos sigam as ordens! Corte a madeira, pregue a tábua, pinte a parede! Como o papai Smurf sempre diz, o trabalho é a chave da felicidade! É a maior inspiração que um Smurf... É, todos devemos trabalhar bastante e fazer tudo valer como antes! Para reconstruir nossa vila querida, temos que dar a nossa vida! Obrigado por nos lembrar, poeta! Ele só quer ajudar, Robusto! É, eu sei Smurfette! Eu ajudaria com uma surpresa, mas todas foram destruídas pelos cavalos! Bom, eu também perdi tudo que eu tinha! Todos nós! Olha só o pobre folhinho ali, cozinhando sobre uma fogueira de partir o coração! Todas as sem-tortas se foram! Todas! Nós temos que dar o troco! Em quem? Nos cavaleiros! Nos cavaleiros? Mas, Robusto, nós temos a altura de três maçãs! Os cavaleiros são pelo menos cinquenta ou sessenta vezes! Isso não importa, Smurfette! Nós podemos! Eu vi pra onde eles foram! Vamos precisar de mais Smurf! E de uma grande surpresa! Algo especial para a ocasião! Verei o que posso fazer também! Uhul! O Smurf! Você chamou o Smurfette? Sim, esse é o plano. A gente tem que pegar e ir até... Viram? Eu disse que vieram por aqui! Sim! Mas o que vamos fazer quando nos alcançarmos? Ensina-los uma missão! Isso sim! Shhh! Muito bem! E é agora? Nós vamos roubar seus cavalos! Roubar seus cavalos! Roubar seus cavalos? Roubar seus cavalos? Nós vamos soltá-los assim que eu der o sinal, tudo bem? Obrigada! Estão esperando pelo meu sinal! Bom trabalho, Smurfette! Agora vamos começar! Esse lugar é ótimo para lançar a minha surpresa especial! Eu amo surpresas! E aí, Joga? A surpresa parece o meu! Claro! Assim que eu puxar essa corda! Vem! Os cavalos! Estão indo embora! Cuidado! E aí, voltem aqui! Ei, nada mal! Smurfs, vocês estão bem? Habilidoso, nos tirem daqui! Mas, sem pressa! Temos muito tempo! Formem uma escada e subam! Rápido! Não vai funcionar, habilidoso! Espere, eu vou tirá-los daí! Alguém deve ter desamarrado os cavalos! Mas, senhor, eu não vi ninguém! Esperem! Vamos, vamos, meus pequeninos! Temos muito trabalho hoje! Temos que construir e construir! Pintar as casas, plantar sementes! Vamos, vamos, pequeninos! Papai Smurf! Papai Smurf! Uma coisa terrível aconteceu! O que está dizendo? Atacamos os cavaleiros! Atacar os cavaleiros? Hum, é ainda melhor quente! Fominha, como pode estar pensando em comida agora? Ah, o que está acontecendo? Está quase fervendo! Fervendo? A fervura é alcançada quando a água atinge 100 graus! Essa sopa, por exemplo... Ela vai ferver daqui uns 10 minutos! Correr é o melhor caminho para salvar Smurfette e os outros amiguinhos! Eles já estão correndo! Corram, corram! A água está fervendo! Não temos tempo a perder! Vamos esperar que sejam homens razoáveis! Esperem aqui! Eu falarei com eles sozinho! Finalmente pegamos os malditos cavalos, senhor! Bom, bom! Amarre os cavalos e vamos comer! Ei! Os cavalos estão fugindo! Peguem os cavalos! Rápido! Cuidado! Peguem aqueles... Não deixem eles fugirem! Vamos, vamos, vamos! Enquanto vocês tentavam roubar os cavaleiros, todos estavam aqui trabalhando, como todos deveriam estar. Vocês agiram como humanos. Quero saber o que tem a dizer em sua defesa. A culpa foi minha, papai Smurf! Não, papai Smurf! A ideia foi minha! Foi minha culpa, papai Smurf! E eu preparei uma surpresa especial! Não importa de quem foi a ideia, são todos vocês culpados! E espero que tenham aprendido a lição! Sim, papai Smurf! Muito bem! Vamos almoçar e depois voltar ao trabalho! Almoço? O que temos para comer, papai Smurf? Não sei, o sujão está cozinhando. Nós teremos sopa! Sopa! O que tem de errado com vocês, Smurfs? Eu disse alguma coisa errada? Disse! Como é que eu ia imaginar que vocês não gostam de sopa? Disse! Be right! E aí E aí E aí E aí Tchau.